No vídeo de hoje eu trago para vocês a segunda parte daquela série de livros que foram sucesso no passado. Para quem não lembra, no começo do ano, eu acho, eu não sei mais quando foi, eu fiz um vídeo falando sobre cinco livros que foram sucesso no passado e propus, né, que essa virasse uma série de vídeos aqui no canal e vocês gostaram da ideia, então demorei, mas cheguei com a segunda parte, já estou separando outros livros aí para a gente conversar em vídeos futuros. Então hoje teremos mais cinco livrinhos aqui, no último vídeo eu vou deixar o card aqui, aliás, no primeiro vídeo, né, eu falei sobre alguns livros que foram sucesso em 2011, 2013, 2014, então vou partir aí desse ano, a gente vai ficar um tempinho em 2014, porque teve muito hype naquele ano. Antes da gente conversar sobre esses cinco livros de hoje, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu Obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, então, continuando aqui, na verdade eu falei que a gente estava em 2014, mas eu acho que estamos ainda em 2013, né, porque eu vou falar de As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Schibolski, Schibolski, acho que é assim que se fala, que foi um livro que fez muito sucesso nesse ano, muito por causa da adaptação com a Emma Watson, o Ezra Miller e o Logan Lerman, se não me engano são eles três, que foi lançada em 2003, 2012, por aí, então esse é um livro de 2007, já é um livro mais antiguinho, mas realmente o filme deu esse boom, e eu comprei esse livro completamente por acaso, nessa época, né, 2013 foi o ano que eu realmente comecei a ler um livro atrás do outro, e não tinha essa oferta que tem hoje, né, nem tinha a Amazon aqui no Brasil, então não era como é hoje de ter tantos livros, tantas opções, a gente já tinha uma comunidade de leitores no Instagram, mas a maioria também era gringa, então tinha muita coisa que não tinha chegado por aqui, tinha que comprar para ler em inglês, era um cenário bem diferente, apesar de não fazer, assim, faz quase 10 anos, né, mas era um cenário muito diferente do que é hoje, então eu ia na livraria, eu trabalhava perto do lado de um shopping, eu almoçava lá todo dia, e aí quase todo dia eu passava nessa livraria, que era uma saraiva, e ficava olhando ali o que que tinha, até tenho saudade dessa época, e aí as vantagens de ser invisível estavam ali, no destaque, com aquela capa feia do filme, né, essa aqui é uma capa que a Roku fez recentemente, esse livro aqui eu ganhei da Anne, querida, e aí simplesmente peguei ele, comprei, né, para ler e me apaixonei, é um livro, assim, que tem gatilho, né, de suicídio e de abuso sexual, então já deixo esse aviso, ele é um livro que é pesado, assim, por trazer esses temas, né, e por realmente cutucar essas feridas, então, né, não recomendo para todo mundo, ou não para todos os momentos, mas para mim é um dos livros que eu falo que eu li na hora que eu tinha que ler, esse livro realmente me trouxe muitas respostas, me trouxe um conforto, não sei nem explicar direito como foi essa minha experiência com esse livro, assim como Quem é Você, Alaska, eu li os dois muito próximos, e os dois me trouxeram essa sensação de que eu precisava ler esses livros naquele momento, que a gente conhece o Charlie, e ele começa a escrever cartas para um amigo anônimo, que a gente, na verdade, nem sabe se é realmente alguém que existe ou não, e aí ele vai contando sobre a vida dele, coisas que aconteceram, como ele se sente e tal, e nisso a gente vai entendendo, né, da onde o Charlie vem, quais são as aflições dele, e a gente vai se identificando ou não, mas enfim, a gente vai criando essa compaixão por esse personagem, então é um livro todinho, né, numa narrativa epistolar, que é uma coisa que eu sempre falo que eu gosto bastante, que eu acho que deixa sempre a leitura mais fluida, mais dinâmica, e deixa a gente mais próximo do personagem de alguma maneira. Eu acho que esse foi um livro, né, que naquela época, em 2013, trouxe muito a questão da saúde mental, hoje é um assunto que a gente fala muito, tanto abertamente, quanto nos livros, nos filmes e tudo mais, mas naquela época não era, então eu acho que esse livro, junto com alguns outros, até um outro que eu vou citar ainda nesse vídeo, ajudou a gente a olhar mais para essa questão da saúde mental, principalmente, né, em relação ao público jovem adulto, pela faixa etária, a que esse livro é destinado, então eu acho ele um livro muito importante também, nesse sentido, e nesse cenário da literatura young adult. Como eu falei sobre o filme, né, eu já assisti, e ele é bom, também é bem fiel, é dirigido pelo autor, então tem essa vantagem aí, que para quem gosta de adaptações fiéis, é um prato cheio, e como eu disse, a Clima Watson, o Ezra Miller e o Logan Lerman, e assistam, leiam, porque é maravilhoso, só cuidado com esses gatilhos. Outro livro que fez muito sucesso em 2013, foi O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick, esse aqui também, começou com um hype dentro, né, da comunidade literária mesmo, mas depois ganhou muito destaque, por causa da adaptação, com a Jennifer Lawrence, e o Bradley Cooper, né, que estão aqui na capa, inclusive. Bom, eu não gosto desse filme, eu preciso falar isso, eu não gosto desse filme, não gosto dessa adaptação, adoro a Jennifer Lawrence, mas não concordo com esse Oscar, quem sou eu para concordar ou não, mas enfim, eu discordo, enfim, não gosto desse filme, mas eu gostei muito do livro na época, eu acho que assim como as vantagens de ser invisível, ele traz também essa questão da saúde mental, né, aqui a gente conhece o Pat Peoples, e ele teve, passou ali por um evento traumático, que é um mistério, a gente vai lendo e tentando, querendo descobrir o que aconteceu, o que que levou ele a essa situação, e também uma certa obsessão que ele tem pela esposa, a Nick, né, eles estão separados, e a gente não sabe o porquê, então a gente vai acompanhando aí essa jornada do Pat, tentando entender, lembrar o que aconteceu no passado dele, e ao mesmo tempo lidando com as questões do presente, né, como eu disse, também é um livro que aborda muito a saúde mental, eu gostei muito na época, mas eu tenho uma sensação de que se eu lesse hoje, algumas coisas iriam me incomodar, mesmo em relação a essa questão da saúde mental, se você leu esse livro recentemente, me conta aí o que você achou, se algo te incomodou em relação a isso, porque eu tenho essa sensação, mas é só uma sensação, eu não reli, e não pretendo reler, então não vou saber se a minha impressão está certa, ou se é só uma questão de, por ser um livro antigo, né, que eu já li faz muito tempo e tal, era outra pessoa, outra leitora, pensava em outras coisas, então eu tenho essa quase ressalva, né, sobre esse livro, mas na época, como eu disse, eu gostei bastante, e também acho que ele é muito importante, porque fez parte aí, dessa leva de livros, né, que fez a gente pensar mais, e falar mais sobre saúde mental, também, especialmente, com o público mais jovem, ele não é um young adult, não acho que ele é um livro, especificamente, para o público jovem adulto, mas ele atingiu bastante, também, essa faixa etária, então, acho importante que obras, assim, tragam assuntos, para a gente pensar, e para a gente começar, a falar sobre, né, que esse era o cenário, lá em 2013, agora sim, vamos para 2014, com Divergente, da Veronica Roth, esse livro aqui, foi bem hypado, assim, foi um hype, também, meio simultâneo, né, que começou na comunidade literária, porque era na época, que a gente estava, viciado em séries distópicas, né, muito por causa, de jogos vorazes, que não está nessa, série de vídeos, mas poderia estar, porque eu acho que é um livro, que é uma série de livros, que ainda continua, não num hype, né, mas que já se eternizou, então, eu não trouxe aqui, eu estou usando esses vídeos mais, para a gente relembrar, livros que podem ter ficado, um pouquinho esquecidos, enfim, então, Divergente veio nessa época, aí, das séries distópicas, eu mesma fui ler, por causa disso, e logo que saiu, aqui no Brasil, saiu também a adaptação, com a Shailene Woodley, e o Theo James, então, o hype em torno, do livro, automaticamente cresceu, eu sou muito fã, de Divergente, na verdade, assim, eu gostei muito, da série, quando eu li, tenho até uma tatuagem, do, que é a última frase, do último livro, né, que é uma frase, que eu amo, e que eu acredito, assim, demais, mas, quando eu fui fazer, minha releitura em 2017, eu não gostei tanto, assim, gostei, mas, sabe, não amei, de novo, o primeiro livro, então, eu nem continuei, para deixar tudo como está, deixar a minha lembrança, de que eu amei, né, naquela época fez sentido, naquela época foi bom, então, vamos deixar assim, mas, fica aí, essa observação, de qualquer maneira, eu acho que é uma série, distópica maravilhosa, né, mesmo que, eu não tenha amado tanto, a minha segunda experiência, eu continuo achando, que é uma série muito boa, porque eu acho que fala muito, sobre a questão, de quem nós somos, né, da nossa essência, aqui a gente não tem, tanto, aquela questão do governo totalitário, como em Jogos Vorazes, por exemplo, claro que tem esse lado também, né, do governo manipulando, ali, algumas coisas, não lembro se era o governo, mas, enfim, de um grupo de pessoas, manipulando informações, e tal, mas, o foco, realmente, é na questão das facções, né, porque aqui a sociedade foi dividida em cinco facções, se não me engano, né, que são quais, não lembro, vou ter que ler aqui, abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição, e quando as pessoas fazem, sei lá, 16 anos, elas precisam escolher uma facção, e é isso que a gente acompanha, aí, essa escolha, né, com a Beatrice Pryor, que é a protagonista, também conhecida como Tris, né, porque no fim ela assume essa identidade, e aí, é isso que eu falei, a gente pensa muito sobre a nossa essência, sobre o quanto a gente não é feito, de uma coisa só, sobre também esses rótulos que a sociedade impõe, né, dentro desse livro, porque é isso, ela faz você escolher um caminho, que é um preto no branco, e nada na vida é assim, então, acho que essas reflexões são super válidas, tem um romance, né, confesso que eu amo, né, a pessoa em questão, é um dos meus maiores crushes literários, assim, até hoje, pra quem gosta aí desse aspecto, também, vale a pena, tem muita ação, é uma série de muita ação, muitas coisas acontecem, e muitas reviravoltas, o final de Insurgente, que é o segundo livro, é assim, de cair o queixo, até hoje eu não esqueci, e é uma série que tem um final bem controverso, muita gente não gosta do final dessa série, eu particularmente gosto, não quer dizer que eu não sofri, ou que eu não gostaria que fosse diferente, mas, eu achei que fez sentido, e aquele acontecimento ali, que divide as opiniões, eu acho que é o que dá força, realmente, pra essa história, é o que dá o verdadeiro sentido, dela, ali no final, mas eu entendo também quem não gostou, né, porque é realmente uma coisa bem drástica, e eu vou parar de falar por aqui, porque senão, eu vou acabar falando mais do que eu devo, mas é isso, né, não vou mais reler, mas continuo amando, e tenho muito carinho por essa série, porque também, foi um dos livros, né, uma das obras, assim, que me fez manter esse amor pela leitura, no momento que eu tava me estabelecendo, como leitora, então, eu tenho muito carinho por Divergente, por esses três livros, e tem também, além dos três livros, né, tem também o livro do For, Então, pra quem gosta, e realmente, tem um universo inteiro pra explorar, mais um hype de 2014, foi a Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, de Jennifer E. Smith, que é um livro curtinho, uma capa fofinha, mas que pra mim, deixou um pouquinho a desejar, foi mais um desses livros que eu fui na livraria, porque eu tinha terminado algum livro, e aí eu olhei, achei fofo, e comprei, é um Young Adult, que narra 24 horas, eu adoro livros que narram, tipo, 24 horas um dia, assim, eu acho uma proposta super legal, e nesse livro a gente conhece a Hadley, que é filha de pais divorciados, e ela tá indo de Nova York pra Londres, Londres pra Nova York, não sei, pra encontrar o pai, e ela tá super desanimada, não quer ir, e aí nessa viagem, né, de avião, ela conhece um menino, que eu acho que chama Oliver, e eles vão conversando, e aí ela vai falando sobre a vida dela, e tal, e é isso que a gente vai acompanhar, acontece que eu achei essa protagonista muito chatinha, já faz muito tempo que eu li, né, li em 2014, mas eu lembro muito, assim, de ficar irritada com as atitudes dela, acho que hoje, então, eu realmente ia detestar essa personagem, mas é um livro gostosinho de ler, tem essa proposta de ser leve, pra você ler super rapidinho, né, caso você queira, e tal, mas ao mesmo tempo, eu também acho que tem um monte de outros livros com essa mesma proposta, que são melhores, então, assim, não é que eu não recomendo, é só que eu acho que, né, não é uma prioridade na sua vida de leitor, eu também li da autora, o Ser Feliz é Assim, que eu tava gostando até uma parte, e depois descambou, achei que o livro fica muito enrolado, tal, não gostei também, então, parei de ler a Jennifer Smith, embora, às vezes, dê vontade, porque as capas são fofas, os títulos são fofos, mas eu realmente acho que não é uma autora que escreve coisas pro meu estilo, né, mas se um dia você tiver aí sem fazer nada, querendo um livrinho pra ler rapidinho, pra se distrair, pra se irritar um pouquinho, né, tá aí a probabilidade estatística do amor à primeira vista, ah, e eu acho que vai ter adaptação também, em breve, então, eu não vou reler, mas vou querer assistir, então, se de repente, né, você quiser guardar aí essa leitura pra mais próximo da adaptação, fica aí a dica. Por fim, continuamos aqui em 2014 com Eleanor M. Park, da Rainbow Rowell, que foi, da Rainbow Rowell, né, que foi um grande hype daquele ano, por causa da capa que é muito fofa, por causa do título, eu acho que as pessoas gostam, eu pelo menos gosto, né, e acho que todo mundo tem uma curiosidade, assim, com títulos que são só nomes do personagem, ou dos personagens, né, então, foi realmente um hype bem grande, eu, particularmente, não gostei tanto, assim, não deixei de gostar, mas foi um livro que eu acho que eu fui com muita sede ao pote, e acabei não me conectando tanto, ah, ele também se passa nos anos 80, que é uma coisa que as pessoas gostam, né, então, acho que tinha também essa questão da nostalgia e tal, mas não foi um livro que funcionou completamente pra mim, eu acho um livro fofo, né, porque ele vai narrando ali, eu lembro de sentir que ele tava narrando um passo a passo do que é se apaixonar, sabe, achei isso muito gostoso, mas ao mesmo tempo, outras questões, assim, acabaram não conversando tanto comigo, ou a forma como a autora abordou essas questões, não conversou comigo, depois de uns anos também começaram a falar sobre a forma como o parque é retratado, né, ele é um descendente de coreanos, tal, não vou dar a minha opinião aqui, porque já faz muito tempo que eu li, quando eu li esse livro, eu nem pensava nessas questões, então, eu não tenho como realmente deixar a minha opinião aqui sobre isso, e eu não reli e não pretendo reler, mas se você leu o livro aí recentemente, me conta o que você achou sobre esse aspecto, enfim, não foi um livro que me tocou, e acho que eu fui, sim, esperando muito, assim, esperando que eu ia favoritar e tal, e não foi o que aconteceu, mas como eu falei, é um livro fofo, né, que tem essa pegada nostálgica aí por se passar nos anos 80, tem esse lado gostoso, né, de narrar essa questão de se apaixonar, então, também é uma nostalgia, né, para quem já passou dessa fase aí dos 16, 17 anos, 15 e tal, então, é gostoso relembrar também, acho que inevitavelmente traz lembranças dessa época, e é isso, eu recomendo, só não acho que era tudo o que eu estava esperando, então, esses foram os cinco livros que eu escolhi para hoje, né, como eu falei, já separei alguns outros para a gente conversar sobre nos próximos vídeos, esqueci de falar no comecinho do vídeo, vou falar agora, que é claro que existe uma infinidade de livros hypados, né, mas eu escolhi trazer para essa série de vídeos os que eu li, né, porque aí eu posso falar um pouco mais, relembrar das minhas experiências, se eu gostei, porque eu gostei, ou porque eu não gostei e tal, então, eu estou falando realmente dos livros que eu li, mas, é claro que, além de querer saber se vocês lembram desses hypes, se vocês leram esses livros, se vocês gostaram, ou se ficaram com vontade de ler, me contem também outros livros que fizeram sucesso aí em 2003, 2014, que vocês se lembram, e não deixem de assistir a primeira parte dessa série, né, o primeiro vídeo que eu fiz para essa série, porque lá tem mais cinco títulos que fizeram sucesso, aí, na comunidade literária, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e hoje eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.